Você sempre quis fazer um cruzeiro, mas acha caro para o seu bolso? No vídeo de hoje a gente vai dar 4 dicas para você poder baratear essa experiência. Oi, Viajandois, esse aqui é o canal Embarcar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui a gente tem vídeo de todas as segundas, quartas, sextas e domingos, às 7h30 da noite. E hoje nós vamos falar sobre cruzeiro, porque tem muita gente que diz que é caro e não acha muito isso não, sabe, né, Marco? É, Viajandois, tudo é questão de pesquisa. E nas dicas de hoje a gente aprendeu com quem? Com a expert em cruzeiros, Bruna Corrêa, do Arroba Colecionadora de Paraíso. E o link dela, olha, tá aqui embaixo na descrição. Segue ela no Instagram, se tiver dúvida sobre cruzeiro, ela sabe te ajudar e muito. Foi por conta disso que a gente quis fazer esse vídeo. A gente agradece a Bruna, porque a gente fez uma live com ela no nosso Instagram. E a gente pegou essas dicas com ela e a gente vai dizer para vocês agora. Então, Viajandois, a primeira dica que Bruna deu para a gente foi o seguinte. Fique atento à Black Friday. Tem muita fraude na Black Friday? Tem. Mas também tem muita coisa legal, como, por exemplo, preço de passagem aérea, preço de cruzeiro. E foi justamente uma dessas Black Fridays que ela achou um preço baixa de conta de cruzeiro. E ela fez cruzeiro. Sabe por quantos viajadores? 2 mil, uma pessoa com tudo incluso aqui no Brasil. É bom, não é? Eu acho barato. Além disso, você também pode ficar de olho nos sites dessas companhias marítimas, que elas lançam promoções de vez em quando. Então, sempre cadastra lá seu e-mail, sei lá, para você receber as promoções e fica de olho nisso para poder receber esses atrativos. Agora, o seguinte. De acordo com a companhia marítima que você vai escolher, de acordo com a promoção também que você vai escolher, eles podem te dar o segundo passageiro gratuito. Sim, isso mesmo. O segundo passageiro gratuito, de acordo com o roteiro que você vai escolher, qual destino que você vai escolher, qual companhia que você vai escolher. Mas fique de olho nessas promoções também. A outra coisa que você deve ficar atento é em relação à categoria da cabine. Como assim? Se você vai querer um quarto com janela, com varanda, com aquela mesa de café da manhã exposta, vendo o mar, depende tudo do seu bolso. O que a gente recomenda é que você economize. Se o intuito é viajar barato, como é o nosso canal, você economize. Compre um quartinho lá mesmo sem janela. Se você quiser ver janela, você vai abrir a porta do seu quarto e vai lá ver o mar na terraça que chama. Pronto, e tá tudo certo. Depois volta pro quarto, não fica com claustrofobia não. É só abrir a porta e passear pelo navio e tá tudo certo. E a última dica, viajandões, é escolha o roteiro ideal para o seu bolso. Claro que você pode ter um destino nacional que vai ser muito mais barato do que um destino internacional que você pode fazer depois. Então, escolha o destino certo, com o roteiro certo. As companhias marítimas estão aí com vários pacotes e você vai escolher o melhor pro seu bolso. E aí, viajandões, tá na hora de planejar o seu próximo cruzeiro? Sim! Planeja para 2021 que todo mundo vai viajar, se Deus quiser, depois dessa pandemia. Tchau!